O primeiro do Léo Ceará, entrega por dentro, busca a tabela, vambora, vambora, Léo Gomes desce por dentro, tocou a bola na frente, Eric vai pintar o gol da vitória, Eric bateu na saída do gol! Vitória, vitória, gol! Vitória, é do Vitória, é de Eric, camisa número 11, paciência, resiliência, o Vitória teve todas essas virtudes para encontrar uma brecha, só uma brecha, o Vasco pisca, o Vasco vacila, o Vitória entra com o Eric e bota no fundo da rede, Marca de 28 minutos, segundo tempo de jogo, Eric guardou, Eric guardou, guardou no fundo do gol, e muda a história do jogo do placar do futebol da Excélsio, está na frente, gol do Eric e tem um, Vasco, zero!